O canal para a seguinte dica que eu vou mandar para você a seguir. A dica é a seguinte, digamos que você queira baixar um vídeo do seu interesse no YouTube. E para isso você vai ter que escolher um vídeo primeiramente. Você escolhe um vídeo do seu interesse, por exemplo, esse aqui. Deplay nesse vídeo. Se você quiser escolher qualquer tema, não importa qual seja. Você quer um vídeo público, viu gente? Esse vídeo do YouTube só pode ser copiado em vídeos públicos. Vídeo privado não pode ser copiado. Não tem como no momento. Quando eu descobrir outra ferramenta no YouTube para vídeos privados, eu vou ensinar. Mas por enquanto, vídeo para copiar no YouTube só públicos. Digamos que você queira ver esse vídeo público no YouTube. Você deu play, está assistindo. E quer copiar o vídeo para você. Você pega o seguinte. Você pega o vídeo no YouTube e... Está vendo aqui a descrição, tá? www.youtube.com E o sobrenome qualquer do vídeo que você escolheu. Para www.youtube.com Você pega o lado esquerdo do mouse e faz isso. Clica do lado do Y. Pan, lado do Y. E digita o número 10. Digitou o número 10. Vai ficar www.youtube.com O vídeo está o que você escolheu. Ou seja, Você vai digitar. Você vai ver. Você vai ver. O endereço do YouTube do vídeo que você está assistindo. Vai ver lá. www.youtube.com Barra, um vídeo qualquer. Marra aí. Você vai lá no ponto. Antes da letra Y. Digita o número 10. www.youtube.com O nome de um vídeo qualquer que você escolheu. Para assistir. Você vai lá no www. Clique com a esquerda do mouse no ponto. Antes da letra Y. E o número 10. Você digita. Número 1. Número 0. Pronto. www.youtube.com Um vídeo qualquer que você escolheu. E. Dar um. Enter no seu computador. Dê um enter no seu computador. Vai baixar o download do seu vídeo preferido. Está aqui o download preferido do seu vídeo. Você vem aqui. No MP4. MP4 aqui. MP4. E digita com a esquerda do mouse na setinha. Aqui. Setinha. Pasta. Vamos ter essa mãozinha. Nessa mãozinha você clica no lado esquerdo do mouse. E clica em OK para download. Download. OK. E. É só esperar baixar a pasta. Aqui. Está baixando o vídeo aqui. Está vendo por verde aqui. Verde no meu computador. Está baixando o vídeo. Você vai baixar o vídeo até o final. Espera o download completar. E. Fazendo aqui. O tempo de espera dos downloads. Esse download vai levar um minuto. Daqui a um minuto esse download está pronto. Aí você vai ver o resultado final. Faltam 25 segundos. 24. 23. 22. 21 segundos para o meu vídeo ficar pronto no download. Estou contando o tempo de 20 segundos agora. Até o download ficar pronto. E você vai contando o segundo até o download ficar pronto. Está quase pronto o download. E você vai esperando o vídeo ficar pronto. Aguarde o vídeo ficar pronto. 4. 3. 2. 1. Segundo. E. A parte completou. Viu a setinha? A luzinha? Abra a parte do download. E. Confira o seu vídeo em todos os downloads. Pronto. Você agora vai clicar em OK. Dá player no vídeo. E. Seu vídeo vai passar na televisão agora. Ou. No computador. Agora. Aqui está a parte do download. Aqui está o seu vídeo. Porque você acabou de baixar o download dele. Dá player no vídeo. E. Pode assistir. Pronto. Você está agora assistindo o seu vídeo do seu computador que você acabou de baixar no download. Aí está o player do seu vídeo na media player. Você assiste o seu vídeo preferido da sua escolha que você acabou de baixar no download. Conforme eu lhe ensinei. Este é o meu vídeo que eu escolhi para baixar no YouTube para assistir em casa. Eu assisto esse vídeo em minha casa no YouTube. Gratuitamente. Graças ao download que eu baixei na internet. Está vendo só? O vídeo que eu acabei de baixar na internet. Isso vale para qualquer vídeo público da internet. Aí é só pegar o... Aí pronto. Seu vídeo está pronto. É assim. Que eu baixo um vídeo no YouTube. Ok? Agora, digamos que você quer uma música no YouTube. Você vai lá no YouTube. Digita o nome de uma música preferida que você quer. Digita o nome de uma música que você quer. Digitou. Está enter. Espera a música abrir no YouTube. Digamos que eu quero esta música aqui. Do Roupa Nova. Eu quero para tirar esta música aqui. O que eu faço? Do player na minha música preferida. Em seguida, eu pego a música. Deixo ela tocar um pouquinho. Alguns segundos. Do pausa na música. Quando der pausa na música, qual é o procedimento que eu sigo? Este aqui, ó. Vou lá na descrição do vídeo. www.youtube.com Barra Descrição do nome da música que eu acabei de escolher. YouTube. E Enquanto aqui, www.io, eu vou aqui, com o lado esquerdo do mouse, ao lado do Y, antes do ponto, Meio dizer, depois do ponto, clico, ao lado da letra Y, com o lado esquerdo do mouse, e digito a letra número 10. 1, 0, e leio. Então, preste atenção, www.10youtube.com Barra Nome da música que eu escolhi. E aí, é só Da player Novamente Enter Na música escolhida Dei um Enter e Vou esperar baixar minha música. Agora, faça o seguinte O YouTube 10 Está aberto O que é que eu faço aqui, então? Vou aí em MP3 Para ouvir apenas a música, o áudio, sem o vídeo, do meu MP3, eu baixo a opção MP3 Vou aqui na setinha, pasta Quando está a mãozinha apontando Está vendo a mãozinha apontando? Setinha, pasta Clico no lado esquerdo do mouse, e ir Um segundo só, e ir Está processando a música Download Opção Download Estou OK E Minha música está sendo processada Em alguns segundos Está sendo processada E pronto Download Processado Com sucesso Download Processado Com sucesso Pronto Vou lá Na pasta de download Onde está a feitinha Abro a pasta de downloads Clico em player Em cima do download E o que vai acontecer? Isto Pronto A música do Popanova que eu escolhi em MP3 para tocar no meu celular Está baixada na internet O download está aberto em media player Não tem imagem, tem apenas sons Apenas o som da música está aberto para eu ouvir no meu celular ou no meu MP3 como eu quero Então eu dou player na música e Ouço a ouvir, a hora que eu quiser Aqui está a minha caixinha de som Essa é a minha caixa de som Eu escuto a minha música quando eu quiser, que acabei de baixar Venho aqui e confiro aqui O tempo vai contando Aqui está a música tocando E o tempo da música contando no meu computador em media player Só o som, sem imagem nenhuma Pronto Sua música em som sem imagem Para MP3 está prontinha Estas são as dicas do download www.10youtube.com E seus vídeos preferidos Ou suas músicas preferidas Assim você pode baixar seus arquivos no seu computador gratuitamente Mas lembre-se, isso só vale para vídeos públicos Não vale para vídeos privados, por enquanto Veja mais detalhes dessa dica Na descrição desse vídeo, valeu? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau